No dia 22 de maio, vai ter início um dos campeonatos mais tradicionais do automobilismo internacional. É a Fórmula 3 inglesa. E nesse ano, teremos um representante brasileiro lá. Chama-se Roberto Faria, piloto carioca que já fez algumas corridas nessa categoria no ano passado. Dessa vez, Roberto está se preparando para fazer o ano inteiro. Ele já fez alguns testes e é disso que ele vai falar conosco agora. Bem-vindo, Roberto. Como estão aí os preparativos? Oi, Elito. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui conversando com você novamente. E obrigado a todo mundo que está assistindo. Esse ano agora, começamos muito bem o ano. Eu treinei lá em Silverstone dois dias de teste. Foi bem intenso. A gente fez vários setups diferentes para o carro. A gente está confiante que esse ano é o meu segundo ano na categoria. Então, já vou ter experiência do ano passado e com isso eu vou conseguir melhores posições e até mesmo lutar pelo título. Como é que foram esses testes? Você falou que testaram vários setups, vários acertos. Vocês testam acerto de corrida? Testam acerto de classificação também? São muito diferentes esses acertos em si? É bem complicado assim, porque depende muito. A gente testa classificação, por exemplo, de manhã. A gente sai com o pneu zero e a classificação na Fórmula 3 você precisa de duas voltas rápidas. Então, não é só preparar a volta e fazer uma volta rápida e acabou. Você precisa de ter duas voltas rápidas. Então, você não pode gastar o pneu todo na primeira volta. E é bem diferente para a corrida, porque se você for com o setup do quali na corrida, Silvers toma uma pista que ela desgasta muito o pneu com as curvas de alta. Então, o setup normalmente para a corrida tem que ser um pouquinho mais dianteiro, que aí poupa um pouquinho mais os pneus traseiros e com isso você tem mais constância durante a corrida. Então, às vezes, a gente vai um pouquinho mais duro para o quali, que dá para aguentar o pneu, aguenta duas voltas, mas para a corrida, por exemplo, a gente vai um pouquinho mais macio nas molas. O cronograma das corridas normalmente são três corridas. Por isso que você tem que fazer duas voltas de classificação para o grid da primeira e o grid da terceira. E o grid da segunda se forma como? Pelo resultado da primeira corrida? É, o resultado da primeira corrida, o primeiro larga em último e o último larga em primeiro. Aí, esse é o grid da segunda corrida e a melhor volta do quali vai para a primeira corrida e a sua segunda melhor volta do quali vai para a terceira corrida. Essa segunda corrida deve ser um deus nos acuda, né, Roberto? O piloto mais rápido largando em último. As ultrapassagens não são tão difíceis nas pistas inglesas, mas esse carro dá bom vácuo, porque tem alguns carros que você entra debaixo do carro da frente, mas não consegue passar. É, esse carro, ele é complicado de seguir nas curvas de alta, mas ele dá um vácuo muito bom. Então, tem bastante disputa, assim, nas corridas. E ainda mais na segunda corrida que você... A primeira e a terceira corrida têm pontuação igual. Mas a segunda corrida tem uma pontuação especial que você... Você ganha um pouquinho de menos pontos pela posição e você ganha mais pontos por ultrapassagem. Então, cada ultrapassagem que você faz é um ponto. Então, isso combinado com a corrida ser apenas de 20 minutos, é bem legal de assistir, porque o primeiro que chegou, que ganhou a primeira corrida vai largar em último e ele vai ter só 20 minutos para passar o grid inteiro e tentar chegar numa posição melhor para a segunda corrida. E cada posição que ele ganha é um ponto a mais. Então, esses carros, dá para ultrapassar sim e é bem legal de assistir até. Bom, então, quem teoricamente, hipoteticamente, largar em último e vencer a segunda corrida, pode até fazer mais pontos do que na primeira e na terceira? Eu acho que sim, dá para você fazer mais pontos na segunda corrida. Mas é muito difícil disso acontecer, principalmente porque normalmente quando você está largando lá de trás, você se envolve em mais disputas de ultrapassagem e acaba até perdendo um pouquinho de tempo. Então, eu não tenho certeza se alguma vez isso já aconteceu, mas é bem raro, assim, de um piloto que ganhou a primeira corrida e ganhar a segunda corrida também. Eu acho que eu nunca vi isso acontecer. É, deve ser bem raro, por isso que eu falei hipoteticamente, né? Mas, de qualquer maneira, deve valer a pena tentar. E os pneus? Quais são os pneus que vocês usam? Eles são muito duros? Pelo que você falou, eles já não são, assim, pneus daqueles eternos que você pode dar 20, 30, 40 voltas com pouca queda de desempenho, né, Roberto? É, esses pneus, eles são pirelli, só tem um composto de pneu. Você não pode fazer troca de pneu durante as corridas, porque as coisas são só de 20 minutos. Você até pode, mas você vai perder mais tempo do que ganha, então não vale a pena. Depende muito da pista, mas daria para durar umas duas corridas cada pneu. Você tem dois jogos de pneu para o final de semana, então você tem o quali, as três corridas, com dois jogos de pneu. Aí você tem que fazer, decidir como é que você vai usar os jogos de pneu, então também isso influencia na estratégia. Se você vai poupar pneu para a segunda corrida e tentar ganhar mais posição na segunda corrida, ou se você vai deixar só para a terceira mesmo, já que na terceira corrida você vai largar melhor do que na segunda. E nos testes que você fez? Você está se sentindo bem no carro? Porque você fez algumas poucas corridas no ano passado. Você já está plenamente adaptado? Você acha que ainda tem mais para extrair do equipamento? Como é que você está se sentindo nesse aspecto? Eu acho que com o carro eu já estou bem adaptado até, porque eu fiz as coisas no ano passado, e esse ano eu estou usando o mesmo carro com a mesma equipe, então eu consigo ver os vídeos do ano passado, já tenho bastante lembrança. Eu acho que só para Brands Hatch e Alton Park, que eu estou treinando mais até, porque essas duas pistas eu não corri ano passado, e esse ano eu não vou correr. Mas no restante das pistas, em Snatterton, Silverstone e Donington, eu já corri ano passado. Então isso já dá uma experiência a mais para mim. E qual é a tua próxima atividade? Porque o campeonato só começa na segunda quinzena, na terceira, quarta semana de maio. Até lá, quais são as atividades? Essa semana eu tive um treino agora em Brands Hatch, terça-feira. Semana que vem eu vou ter um treino em Donington, e na outra semana vai ser o primeiro treino oficial mesmo, que vai do campeonato. O mid-day do campeonato, que ia ser em março, foi cancelado por causa do Covid, então foi adiado para esse treino, que vai ser em Snatterton. E depois vai ser só o treino e a corrida de Brands, que vai ser dia 22 de maio, e vai transmitir no YouTube da PIT Fórmula 3 para quem quiser acompanhar. Com certeza, eu vou acompanhar. Não tenho a menor dúvida. Depois você me passa o endereço. Vamos fazer o seguinte. Depois do teste coletivo, a gente conversa e você traz o endereço certinho que a gente bota aqui para mostrar para o público para poderem te acompanhar. Está todo mundo querendo ver como é que está essa categoria, como é que você está. Aliás, andando nesses testes, você já pôde se comparar com alguma outra equipe, com algum outro piloto que vai andar nesse ano? Sim, já comparamos com as outras equipes. Tem umas equipes que estão mais fortes, por exemplo, a Hightech. Tem dois pilotos que já estão no segundo ano. Então, na verdade, eu tenho três pilotos que estão no segundo ano. Eu acho que vai ser uma das equipes mais fortes para disputar o campeonato assim. Mas em relação aos outros, eu estou até com relativamente rápido. Lá em Silverstone, treinou a maioria das equipes. E a gente comparou os tempos, eu estava na frente assim. Mas não tem como saber, porque você não sabe também se ele estava usando pneu zero, se ele estava usando pneu usado, se estava mais pesado, né? Então, tudo só vai se decidir mesmo, vai ser no quali ou no treino oficial mesmo. Mas nesse treino, quando você foi o mais rápido, você estava assim numa condição ideal de prova de classificação? Pouco combustível, pneu novo? Ou você também já estava um pouco abaixo? Vamos dizer, pneu um pouco mais usado, um pouco mais de carga de combustível? O treino, ele dura... São quatro sessões de 50 minutos. Então, nessas quatro sessões, tem gente que bota pneu zero na segunda sessão, tem gente que bota pneu zero na terceira sessão. Quando eu estava... A gente marcou o tempo de todo mundo e comparou. E... O meu tempo em comparação ao dia inteiro, eu tinha feito o 54-0. E o... Primeiro eu tinha feito o 53-8. E só teve um, esse cara, o Shishima, que foi mais rápido que eu e o restante de todos os pilotos, eles foram mais lentos. Então... E mesmo essa diferença, foi só de dois décimos, muito pouco. A gente botou pneu zero em tempos diferentes, então isso também pode ter influenciado. Mas eu acho que... Eu estou muito bem para o campeonato e... Dá para ver que eu estou, pelo menos, no top 3. Que ótimo! Que ótimo, Roberto! Bom, Roberto, então eu agradeço muito a tua participação aqui. Vamos deixar marcado para a gente conversar no dia que for mais tranquilo para você, porque você vai voltar às aulas agora, né? Então, vamos ver se a gente conversa depois do treino coletivo, antes da prova de estreia. E aí você traz o endereço para a gente poder acompanhar as suas corridas, tá bom? Ok, obrigado. Obrigado você pela oportunidade de estar aqui novamente e obrigado a todo mundo que está ouvindo. E também queria agradecer a Fortec pelo trabalho incrível que eles estão fazendo. Até agora, eu não tive nenhum problema mecânico com o carro, então os mecânicos estão fazendo um trabalho excelente e todos os engenheiros também estão se dedicando ao máximo. para a gente conversa lá.